Para o noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 81 anos, passa oficialmente a candidatura para a Câmara Harris, de 59, em meio às eleições americanas e uma noite histórica entre aplausos e lágrimas na Convenção de Nomeação Democrata, Luciana Rosa. O primeiro dia da Convenção Nacional do Partido Democrata foi marcado pela despedida oficial do presidente Joe Biden da campanha. Em um dos últimos momentos de sua carreira política. Abre aspas, eu amo meu trabalho, mas eu amo mais o meu país, disse o presidente. Nós amamos o Joe, diziam as milhares de placas levantadas pelo público presente no United Center. Para logo em seguida repetir em uníssono, obrigada, ao homem que declara ter dado o seu melhor, coração e alma ao seu país. Longe de um tom melancólico, Joe Biden utilizou o momento para enumerar diversos de seus logros de governo e quase deixar claro que a proposta de Câmara para governar o país deve muito ao plano iniciado por ele. Abre aspas, vocês estão prontos para votar pela liberdade, pela democracia e pela América? Vocês estão prontos para votar por Kamala Harris? Questiona com energia e vivacidade o homem que foi levado a desistir da candidatura por conta do avanço da sua idade.